Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente decidiu fazer um vídeo sobre as cordas de violação do Mauro Calisto. Muitos clientes têm dúvida, porque diferente do violino, ela tem três modelos diferentes. Hoje a gente tem a Tielo Padrão, temos a Tielo Especial e também temos a Tielo Sintética. A Tielo Padrão foi a primeira corda da Mauro Calisto. Justamente hoje chamamos ela de Padrão, porque não tinha muitos modelos. E ela é uma corda que já tem um núcleo de aço, não tem diferença de uma corda para a outra. As quatro cordas é um núcleo de aço. Você consegue identificar ela pela parte que vai na travega ser azul, todas as quatro cordas. O encordoamento especial, ele é chamado assim por causa que na sua composição da corda A e Ré, realmente se usa um aço especial. Em comparação com a corda padrão, ela acaba tendo um som um pouco mais brilhante. Às vezes para a Tielo que tem a corda A e Ré apagadas, se indica o uso dessa corda, porque ela vai dar um pouco mais de volume de som, vai deixar um pouquinho mais brilhante. Ela tem sua diferenciação aqui, na parte que enrola, ela vai ser verde, não é azul igual a padrão. E o modelo mais recente da Mauro Calisto é um modelo sintético, que ele é bem próximo do modelo que é usado em violino. O seu núcleo é de pergol, então dá um som um pouco mais abeludado, um som um pouco mais macio, né? Ela se diferencia aqui na parte onde enrola a travega, ela sendo roxa e também ela não tem as bolinhas. Ela é sintética na corda A, Ré e Sol. A Dó continua sempre em aço comum, igual as outras, as demais cordas. Tudo isso vai depender muito do instrumento. Cada instrumento vai saber qual tipo de corda diferente. E também é muito subjetivo de cada músculo. Cada músculo vai ter o seu próprio gosto de cordas, né? As cordas estão disponíveis em nosso site. A gente aconselha também, sempre quando for usar, manter o instrumento ajustado e limpo para ter um aproveitamento de 100% das cordas. Está disponível no nosso site, temos a pronta entrega. E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Tchau, tchau! E.T. Minha corda, meu violoncelo!